A Hora do Banho Quartos para lugar Esta é a casa do Sr. Leôncio O gerente de uma pensão muito respeitável E olhando aí nessa respeitável e ótima pensão Encontraremos o dono deliciando-se na banheira No andar de cima O querido pensionista está deliciando-se Bem, parece inacreditável Mas com um jogo de golfe A Hora doiciando-se Oh, bolinha de golfe Bem, acho que devo deixar isso pra lá Mas não vou Agora, se você der mais um pio Aqui, leia as reglas Não fazer barulho Não cozinhar Ficar quieto Não andar a cavalo Viver em paz Mas que droga Não pode fazer isso Não pode fazer aquilo Não pode fazer nada Que lugar Bem, o jeito é tomar um banho Para sair água Coloque dez centavos Ora, eu não queria tomar banho mesmo Meu dinheiro Eu perdi meu dinheirinho Eu perdi meu dinheirinho Eu perdi meu dinheirinho Eu perdi meu dinheirinho Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.